Caraca, Goiânia eu acho que tá cheio de modelo, muito mais modelo do que ator e atriz, eu vi cada menina linda desfilando que sabia o que queria, foi incrível, eu vi uma quantidade de gente assim, o povo de Goiânia é lindo, é muito lindo. Olha, o workshop aqui em Goiânia de atuação foi incrível, porque eu faço um exercício muito interessante de fé cênica, que eu preciso que a pessoa feche o olho, ela confie em mim, enquanto eu tô conduzindo ela pela voz, ela tem que confiar em mim pra ela tá parada aqui e escutar a minha voz e ela tem que confiar pra não abrir os olhos, sabe? Entender o que eu tô falando, trazer aquela fé de dentro dela e cara, aqui não teve um de olho aberto, todo mundo em peso participou e assim, foi muito gratificante, porque eu vi gente chorando, eu vi gente sorrindo, eu vi gente gargalhando e é isso, é esse o exercício, eles entenderam, eles entraram, eles jogaram, eu falei caraca, tô com medo, porque não tinha uma risadinha nas brincadeiras que eu fazia, eu jogava cabelo pra cá, jogava cabelo pra lá e eu falei, gente, ninguém interage, de repente eu vi que, não é, eles são sérios, mas eles fazem, eles se jogam, eles entram, o exercício de fé cênica foi incrível pra mim, eu amei aplicar. A questão do workshop que a gente dá pra pessoa, pro selecionado ter ideia, pro candidato ter ideia do que a gente faz é incrível, porque ele vai ter ideia da onde ele tá colocando o dinheiro dele, e são aulas que vão ser acompanhadas e vão ter feedback, isso é incrível, vem pra cá, pelo amor de Deus, que é muito legal.